Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que nesta área protegida podes encontrar formas tradicionais de recolha e armazenamento de água? Dentro desta área protegida, podemos encontrar algumas construções tradicionais utilizadas para o armazenamento de água. São as pias e as cisternas. As pias consistem em pequenas cavidades ou reentrâncias em rochas, que servem de coletor das águas da chuva. Nas povoações, a recolha da água é assegurada pelos telhados através de caleiras. A água é conduzida até à cisterna. E tu, sabias para que serviam as pias e as cisternas?